Assim, ó, a pergunta é meio... Ela não é complexa, como ficou parecendo aqui no debate. Ela é simples. Ela é meio simples. Não, tu tá me chamando de enrolão. Não, não é. É que vocês colocaram várias valências. Não tem várias valências. É, com quemzinho ele. É, eu sei o quê. A pergunta é simples. De quem foi a melhor janela? Ponto. E aí? De quem foi? E aí? De quem foi? Fala e nós vamos para o próximo assunto. Eu vou ser coerente. Eu gosto até dessa objetividade do Ribeiro. A pergunta é simples, Ribeiro. Quem foi? Só fala Grêmio ou Inter. Só fala Grêmio ou Inter. Se é simples, tem que ser uma resposta. Só fala Grêmio ou Inter. Responde. Eu acho que tu tem que voltar. Quando eu falar, tu vai entender. Vai aprender um pouquinho e vai entender. Mas que arrogância. Que arrogância. Aprendi contigo. Se é eu que falo uma frase dessas. Cara, esse programa puxa a vida, hein, cara. Olha só. Então, esquece a legenda e foca em mim. Cada coisa. Foca em mim. É óbvio que o Inter fez a melhor janela. E por uma razão muito simples. Deu um abraço. Acabou. Não precisa mais falar nada. É um debate insimplista. Mas não transforma em complexo a pergunta. O comandante, há um processo indisciplinar aqui no programa, né? Ah, faz tempo? Tá, vamos lá, Ribeiro. Vai, opina. O Inter fez a melhor janela porque o Inter comprou jogadores para o time titular. E o Grêmio não. Ponto. Isso acaba o assunto. O Grêmio só contratou reservas. Alguns reservas. Alguns reservas. Aposta. E o Inter contratou titulares. Sim, mas tu queriam um titular para o Soares? Ah, mas daqui dois meses os do Inter não deram certo, os do Grêmio deram. Aí é bom debate. Aí nós vamos fazer uma outra enquete. Ó, pô, é o resultado da janela. Aí é bom debate. Brilhante, Ribeiro. É bom debate. É legal quando o colega presta atenção no que a gente fala. Baldato, fala, Baldato. Tá escrito. Acho que é um processo indisciplinado. É complexo, Ribeiro. É complexo, Ribeiro. O Grêmio pode ter contratado só reservas porque ele não precisava contratar titulares. Pode ser isso. Né? Aí é que tá o erro. Deixa o Baldato falar, cara. Quantos titulares o Grêmio precisava contratar? Quando eu tô falando do Inter, a vinda do Arangues era um buraco no time do Internacional. A vinda do Valência era um buraco no time do Internacional. O que que eu vou dizer do Grêmio? Quem que o Grêmio precisava contratar de titular? Eu vou te dizer então, meu caro Baldato. Ele precisa contratar um extrema titular. Ele precisa contratar um meia titular. E ele precisa contratar um zagueiro titular. Então assim ó, é básico, básico. Três titulares. Não é assim esse Cerca Lourenço aí. Três titulares. Tá? E só quem não está preocupado com o Grêmio, entendeu? Acha que o time do Grêmio tá pronto. Vocês não estão vendo? Quais são as posições que tu quer contratar pro Grêmio? O extrema, o meia e o zagueiro. Eu não discordo de ti, eu não acho que a tua testa tá errada. Obrigado. Não acho. Eu acho que o Grêmio precisaria contratar um jogador pra... Só agregaria aí um reserva pro Soares. Que na minha opinião é essa. Mas aí seria o reserva? Não, não. O reserva pro Soares que o Grêmio trouxe. O João Pedro. Que eu acho que é um bom reserva, inclusive. Tá bem aí. Que aliás, poderá ser de lá do Grêmio, tá? De reservas o Grêmio tá bem. Como assim? De reservas o Grêmio tá bem. Daqui a pouco... Ô, Valdasso, o teu WhatsApp tá dando barulhinho aí, meu Valdasso. Tá entrando no ar aí. Daqui a pouco o João Pedro pode jogar. O Soares e o João Pedro. Cara... Ô, o Beleguet. Ah, dois atacantes. Beleguet. Mas aí é diferente. Beleguet. Aí é a dele. Lá no Fenerbahçe, ele jogava com dois atacantes. Aí nós entramos na vírgula. Se o Luan der certo, chegar focado e tal, ele vai virar titular. Aí tá resolvido o problema. Não acha que se ele der certo, ele vira titular. Mas esse é o tipo de contratação que o Grêmio fez. Não adianta tu vir com esses pílates aí, entendeu? Esses o quê? Pílates. Pílates, tá? Isso aí não interessa. É óbvio que o Luan é uma aposta, é um pensamento mágico. Eu tô torcendo pra dar certo. A torcida do Grêmio tá torcendo pra dar certo. Mas nós temos que falar hoje. Hoje. Agora. Meio dia. Quase meio dia e quinze.